O seu GM tá acima do normal Foi só cair no som, pegou minha digital Pra desbloquear meu celular Me acordou com um tapão na cara Vários indícios que eu não valia nada Se aquela mensagem tivesse sido apagada Eu não tava implorando pra você ficar Pra que se comparar com ela? Meu coração pra ela é só na tela Meu coração pra ela é só na tela Implorando pra você ficar Pra que se comparar com ela? Meu coração pra ela é só na tela Meu coração pra ela é só na tela Mas se me largar, a outra leva O seu GM tá acima do normal Foi só cair no som, pegou minha digital Pra desbloquear meu celular Me acordou com um tapão na cara Vários indícios que eu não valia nada Se aquela mensagem tivesse sido apagada Eu não tava implorando pra você ficar Pra que se comparar com ela? Meu coração pra ela é só na tela Meu coração pra ela é só na tela Mas se me largar, a outra leva Música Música